A menina que não sabe o ar, eu quero o coração Quando sou que podia ter o meu em suas mãos Eu sou feito um ioiô, fez de saber falar de amor Te chamar de amor Mas de tanto brincar, quebrou, não quis consertar Como de costume, achou bem melhor trocar Vai ser sempre assim Olha eu aqui, juntando o cac e o cac Vai lembrar de mim Quando vou juntar Daqui, porca, aqui, depois que alguém quebrar Trocar e te usar É sempre assim É sempre assim A menina que não sabe o ar, eu quero o coração Quando sou que podia ter o meu em suas mãos Eu sou feito um ioiô, fez de saber falar de amor Me chamando de amor Mas de tanto brincar, quebrou, não quis consertar Como de costume, achou bem melhor trocar Vai ser sempre assim Vai ser sempre assim Olha eu aqui, juntando o cac e o cac Vai lembrar de mim Quando vou juntar Cac e o cac Depois que alguém quebrar Trocar e te usar É sempre assim Ai bebê